Música Fala povo do mato, beleza? Pessoal, uma das perguntas que o pessoal mais me faz nos meus vídeos é como que está aí a minha SRK da FASB como que está, está usando, está boa ainda como que ficou o cabo com todo esse tempo pessoal, eu não sei ao certo vou dar uma olhadinha no vídeo antigo no primeiro vídeo que eu fiz sobre ela quando que eu recebi essa faca mas eu acredito que faz aí uns 8, 9 anos já essa é uma SRK da FASB pessoal, não tem muito o que falar porque é uma FASB as facas do Fábio são de altíssimo nível eu sempre falei que a FASB é a cabar brasileira é difícil alguém chegar nesse padrão aí do Fábio e essa é uma das facas que não sai da minha mochila porque as incursões que eu faço no mato aí eu faço com essa faca primeiro, porque ela é uma faca com essa tinta hipóxia aqui que o Fábio usa então é uma faca que aí pode pegar chuva você pode guardá-la molhada no outro dia a única coisa que precisa fazer é dar uma passadinha na parte do fio aí no amolador para ele voltar esse polimento aqui é uma faca aí com uma dureza bem alta acredito aí que perto dos 60 HRC então quando eu uso ela bastante tem um pouquinho de trabalho para fazer uma reafiação não que é difícil de afiar dá um pouco mais de trabalho do que uma faca com uma dureza mais baixa aí a única coisa que eu tive que fazer nessa faca confesso aí que a gente estava num campo eu fui me exibir um pouco fui abrir uma lata de munição e quebrei a ponta dessa faca então eu tive que refazer essa pontinha aqui porque ela é bem perfurante então eu tive que refazer aqui e perdi aqui uns dois ou três milímetros dessa ponta foi a única coisa aí que mas foi um erro meu eu sei que essa faca é uma dureza alta e tinha uma lata de munição emperrada e eu fui abrir com a ponta da faca e acabei quebrando a ponta dela no mais é uma faca fantástica sempre está na minha mochila porque além dela ser uma faca boa uma faca boa para combate se for necessário é óbvio eu tenho um kitzinho de um kitzinho de adrenalina aqui para se for necessário então eu tenho uma latinha de altoides aqui com adrenalina tem umas quatro ampolas aqui se eu uso o exclusivo hospitalar tá galera então é difícil comprar isso aí você tem que ter tem que ter os contatos entendeu mas é um kitzinho que sempre está comigo aí por isso que se eu for fazer uma incursão no meio do mato fora sem andar com o kit de primeiros socorros pelo menos o kit de anaflaxia está aqui comigo então é uma FASB né não tem muito o que falar galera mas eu estou dando esse retorno aí porque bastante pessoas perguntaram aí como que estava essa faca está aí 100% extremamente funcional uma faca aí de primeira é FASB né sem comentários é cabar brasileira beleza obrigado abraço a todos e aí e aí e aí Vamos lá.